Música Tá escutando a Rádio Arara Azul FM Ó, bora ver quem foi a ganhadora de hoje Tô aqui com 15 anos nessa beira de rio Não tive condição de comprar um barraco pra mim até hoje Tô parada, desempregada, nunca mais arrumei um trabalho pra mim Música Minhas condições foi vir pra beira do rio Bora aqui com meus filhos, conviver com meus filhos Aqui eu criei eles, aqui eu batalhei pra criar eles E tô aqui na luta Música Escutando a Rádio Arara Azul Música Foi a nossa ganhadora, o nosso quadro, os 500 reais Escutando a Rádio Arara Azul FM E uma salva de palma pra ela Daiane, Deus é tão maravilhoso Me colocou na casa da dona Elisângela Um amor de pessoa Uma pessoa simpática, carismática Trabalhadora e acima de tudo uma sobrevivente Como é que você tá? Tô bem Graças a Deus Amém Olha só que bacana, como é que está sendo aí esse início de ano pra você? Tá bom, graças a Deus Passou essa pandemia, a gente passou, graças a Deus aqui ninguém se adoeceu Chegou na hora certa ou não chegou, Elisângela? Na minha casa chegou, Daiane, ó Porque aqui a gente tá precisando Então chegou na hora certa os 500 reais? Chegou sim os 500 reais Vai fazer o que com os 500 reais? Isso, vou fazer, é uma cesta bem grande de comida Eu vou deixar os 500 reais pra você E de antemão, eu sei que não vai conseguir resolver todo o problema Mas eu vi que você tava lavando roupa Você lava roupa na mão, hein? Com certeza que sim Pois eu vou fazer o seguinte Eu vou te dar um tanquinho Vou fazer melhor Ao invés dos 500 reais Recebi meu salário, graças a Deus Vou deixar mil reais pra você Vou deixar mais pra você Guardadinho pra você, pra sua filha Você tem mais filhos também, né? Tenho sim Vou deixar 10 cestas básicas pra você Sim Nós vamos fazer o nosso papel De fazer a sua inscrição Nos projetos habitacionais da cidade Eu tenho certeza que vai ser válido Não precisa chorar, rapaz É tudo de coração, né? Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Se o Danilo tá me ligando E não tem como atender agora Eu tenho certeza que é gratificação Não sei o que ele vai dar Então eu vou aumentar mais mil reais Vencedor Sei que você merece Mais mil reais Do meu amigo Danilo Saúde e vida Daiane é maravilhoso demais A simplicidade da casa dela Não tem como chegar e não ajudar Foi uma emoção muito grande De você estar aqui comigo Você é do bode Eu agradeço também As cestas básicas que ele me deu Que veio numa boa hora Um tanquinho pra me lavar a minha roupa Que eu estava lavando do Panamá Tanto minha como dos meus netos Então pra mim só é gratidão Porque você não enfaltou Tanto minha como posso É que eu estou 오늘 Um teatro A resumir tudo Bode A resumir tudo A resumir tudo A CIDADE NO BRASIL